Olá, aluno! Olá, aluna! Estamos de volta com mais uma videoaula de correção da semana referente ao dia 10 a 14 de maio. Nessa videoaula, faremos as correções das disciplinas língua portuguesa e leitura, interpretação, produção textual. Então, vamos às nossas correções. Vamos começar com a língua portuguesa, que nós começamos agora, nessa semana de vocês, já fora do livro didático. O conteúdo faz referência, é uma forma de revisão, mas não tem tarefa no livro, pois estamos trabalhando com o PDF que é encaminhado para vocês. Módulo 3 e 4 iremos utilizar a partir de agosto. Então, nós voltamos aqui com as nossas videoaulas, explicando alguns conteúdos que são importantes relembrarmos para melhor fixação para vocês. Nas atividades de PDF de língua portuguesa, vocês receberam uma com o tema da videoaula, revisando substantivos e adjetivos. Então, nessa aula de revisão, as atividades foram as seguintes. Nas frases, eu comi uma pizza maravilhosa e ele ganhou um cachorro marrom, os substantivos das frases são marca a alternativa correta. Quais são os substantivos dessas duas frases? O que você marcou? Se você marcou pizza e cachorro, ok, você acertou. Lembra que os substantivos vão dar nome às coisas, objetos, pessoas, animais, etc? Então, é essa aí a alternativa, letra C. Continuando, número 2. Classifique as palavras sublinhadas como substantivo ou adjetivo. As pessoas chegaram. O que vocês colocaram? Se você colocou o substantivo, você acertou que as pessoas é o substantivo, ok? A aluna inteligente estudava português. Se você marcou adjetivo, ok, você acertou, porque a aluna é o substantivo e o adjetivo dá característica aluna, não é? Então, é o que aconteceu. O meu amigo é legal. Nós vamos ter aí um adjetivo que está dando uma característica para o amigo, que é o substantivo, né? Então, adjetivo. Há cadeiras na sala. Então, eu vou ter aqui o substantivo. Cadeira é o substantivo. Recebeu o nome cadeira, né? Existem muitas casas amarelas. Eu vou ter mais um adjetivo substantivo. São as casas. O adjetivo, a qualidade delas, né? Dando uma característica, não seria nem a qualidade, mas uma característica, que é a cor amarela. O professor acredita na sua capacidade. Então, aqui eu tenho como substantivo essa frase, porque é o professor, ele é o substantivo, tá bom? Ele faz aí nessa mistura aí dentro da frase, a gente percebe que o professor, então, dá nome, não é? Recebe nome professor substantivo, ok? Então, vamos continuando. 3. Defina o que é substantivo e adjetivo. Então, simples assim, substantivo vai dar nome às coisas, objetos, etc. Adjetivo vai apresentar características, pode ser qualidade, um defeito, uma característica, né, especificamente. Então, tem aí substantivos, são as palavras que dão nome aos seres, sentimentos, lugares, qualidades, etc, etc. Enquanto os adjetivos é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe uma característica, né? Um atributo, né? Uma qualidade, seja um defeito, etc. Então, isso faz parte do adjetivo. Revisando pronomes. Então, foi o tema da nossa outra aula. Nas frases, meus amigos fizeram trabalhos maravilhosos ontem. E na outra frase também, o cãozinho latia feliz, como se chamasse seu dono do outro lado da rua. Os pronomes das frases são, marca a alternativa correta. Lembrando que pronome a gente não pode confundir com substantivo, adjetivo, tá bom? Então, eu tenho aqui nessas frases, eu tenho meus e seus. Então, é o pronome meus e seus. Então, não estamos falando de substantivo nem adjetivo aqui, tá bom? Não confunda isso. Nós falamos sobre pronomes nas videoaulas. Classifique as palavras sublinhadas como substantivos ou pronome. Aí, agora, vai ter uma volta aí de substantivo e colocando junto com pronomes para ver se você sabe diferenciar. Meu carro é vermelho e preto. Esse meu aí, nós vamos ter um pronome, não é mesmo? Meu, então é pronome. Nós quatro fomos ao cinema ontem à noite. Pronome. Antônia é muito discrepante. Antônia é muito discrepante. Então, Antônia é um substantivo, não é mesmo? Dá nomes, né? Então, meu nome é Antônia. É Francisco comeu metade do meu tangará da serra. Então, eu vou ter aqui no Francisco um substantivo também, tá bom? Não podemos confundir isso. Eles gostam de jogar paralelepípedo. Então, eles, nós temos aí o pronome. Minha boneca é de paracetamol. Minha boneca é de paracetamol. Eu vou colocar, então, nessa frase. Esse boneca é um substantivo que recebe um nome, não é mesmo? Com suas palavras, explique o que é pronome. Esse é simples, né, meninos? São palavras que acompanham substantivos, né, podendo substituí-los direta ou indiretamente. Por isso que eu falei para vocês, não confunda pronome com substantivo e adjetivo. Porque ele acompanha o substantivo, mas ele não é substantivo e não é adjetivo. Ele pode substituir, tá bom? Então, é isso que acontece. Quando eu falo eles, eu poderia dizer, igual na letra E, João e José gostam de jogar paralelepípedo. Ok. Então, eu substituí e coloquei o pronome eles. Aí, por exemplo, eu posso colocar as meninas viajam pela manhã. Então, Joana, Tereza, Maria, etc. Viajam pela manhã. Então, eu fiz essa substituição. Se eu falar, por exemplo, Pedro joga futebol. Se eu substituir por pronome, vai ser ele joga futebol. Tá bom? Agora, na outra aula da semana, tivemos a revisão de locução verbal. Então, lembra-se que nós tratamos de locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal, né? Nas frases, eu gosto muito de você, meu caro amigo. E na outra frase, Raquel escreveu belos poemas. Sobre a amizade, os verbos das frases são. Então, sobre essa amizade aí, né? Que fala de gostar do cara amigo, fala da Raquel com os versos. Então, sobre a amizade, os verbos das frases são. Marque a alternativa correta. Então, sobre essa amizade, temos gosto e escreveu. Então, nós tivemos aí, né? Uma locução verbal. Nós tivemos gosto de verbo auxiliar e escreveu o principal. Tá bom? 2. Classifique as palavras sublinhadas como substantivo ou verbos. Olha aí, né? Estou trazendo o conteúdo de outras aulas. Vou dar uma misturada aí para vocês, para ver se vocês estão atentos. Letra A. Minha irmã viajará amanhã para Brasília. Então, eu vou ter um substantivo. Irmã tem um nome, não tem? Eu comprei um tecido azul porque não encontrei o verde. Então, nós temos aí verbo, que é comprar, não é mesmo? Eu aprendi a tocar violão na escola. Então, temos verbo também, aprender. Ontem levei meu cachorro para dar uma volta. Nós temos um substantivo porque cachorro recebeu o nome, não é mesmo? Eu converso com ele para pedir conselhos. Verbo conversar, não é mesmo? Minha casa precisa de reforma. E casa, então, é um substantivo porque recebe o nome. Ela está procurando comida. Então, também tem um substantivo. Eu encontrei Roberto no caminho de volta para casa. Verbo encontrar. Ela descobriu a traição do marido. Então, nós vamos ter verbo descobrir. Amanhã será sexta-feira, 13. Então, será, é um verbo, né? Verbo ser. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos continuando aqui. O que é necessário para que aconteça uma locução verbal? O que é preciso para que tenha uma locução verbal? Já falei para vocês sobre o verbo auxiliar principal, não é? Então, você já sabe. É necessário uma combinação de um verbo auxiliar e um verbo principal. O auxiliar vai auxiliar o principal, dando a característica de um único verbo. Por exemplo, estive pensando. Verbo auxiliar estive e verbo principal pensando. O VA, meninos, vocês vão ver mais para frente em outras séries. Então, eu já trago para vocês, para vocês já terem noção, tá bom? Então, momento oportuno também. VA significa verbo VA auxiliar. V, verbo P, principal. Tá bom? Não esqueçam disso. Agora, leitura e interpretação no módulo 1 do livro didático, tá bom? Nós estamos finalizando o módulo 1 na parte de leitura e interpretação. Diz o seguinte, número 1. Assinale a alternativa correta a respeito da agricultura de acordo com o texto. Meninos, na página 58 e 59 do módulo 1 do livro didático de vocês, tem lá um pequeno texto, né? Nessas duas páginas, que fala sobre a breve história da agricultura, né? Então, você vai responder de forma interpretativa conforme vocês leram lá no texto, né? Eu pedi para vocês lerem, eu trouxe para vocês passo a passo explicando o que acontece, como que se deu essa história, como que surgiu, estão lembrados? Então, qual a alternativa? A alternativa é a última porque, quando a agricultura surgiu, o homem passou a se estabelecer em uma região definida e acumular riquezas. Porque antes o homem não tinha uma região definida, né? Ele era nômede, vivia para lá e para cá plantando, colhendo, mudando de lugar, né? Então, essa primeira aí, quando a agricultura surgiu, o homem passou a se estabelecer mais para encontrar alimento? Não, não é essa, é a última, né? Agora, vamos continuar aqui. Explique com suas palavras o que era o sistema de escambo. Escambo, quando a gente lembra escambo, a gente vai falar disso também mais para frente, que é a questão de troca, né? Porque lá no livro, no texto de vocês, na página 58 e 59, vai falar sobre isso também. Então, com suas palavras, a sugestão de resposta, porque a resposta pessoal, era um sistema de troca, no qual o trabalho era pago com mercadoria. Eu trabalhava para alguém e essa pessoa me dava a mercadoria que eu queria, né? Que eu estava precisando, né? Por exemplo, suponha que eu esteja precisando, nesse momento, de um garrafão de 20 litros de água, né? Suponha que fosse naquela época e tivesse a garrafão de água. E eu falava, olha, eu vou gravar essa videoaula de leitura e interpretação, falava aqui para o diretor da escola, em troca você me fornece aí do seu comércio, como pagamento, um garrafão cheio de água, com 20 litros de água, ok? Ok, combinado. Eu ministrava a aula para vocês e recebia o pagamento com esse garrafão. É um mero exemplo para vocês compreenderem o que é o escambo, tá bom? Trabalho em troca de mercadoria. Agora, na aula número 3, nós vamos ter aqui, o escambo deu início a qual atividade da atualidade? Qual que é a atividade atualmente que o escambo deu o início? Escreva a primeira letra do nome de cada figura e descubra a resposta. Se eu colocar uma letra de cada uma dessas figuras aí, por exemplo, C de coração, O de Olho, M de Melancia e daí por diante, eu vou ter a seguinte palavra, comércio. Então, o escambo, essa troca de mercadoria por trabalho, aí foi desenvolvendo e se transformando nela em comércio, tá bom? Pirâmide social é uma forma de representar a organização da sociedade. Ok, então faz-se uma pirâmide para organizar, ali, topo, meio e base dessa pirâmide. Quando a pirâmide social começou a se formar, qual era a situação dos menos favorecidos? Então, desde o início da formação da pirâmide, nós temos essa formação. Olha aí a pirâmide. Nós temos ela aí logo abaixo, que eu vou trazer para vocês. Eles não tinham remuneração, né? Então, as pessoas da camada de baixo, as pessoas humildes, as pessoas pobres, não tinham remuneração e ganhavam alimentação e um lugar para morar em troca do trabalho. Então, eles trabalhavam em troca da alimentação, em troca do lugar de morar. Aí vem a pirâmide desde esse início, lá antigamente. Então, nesse topo aqui, até chegar à parte de baixo, nós vamos ter a seguinte organização. Nós vamos ter, aí, se for trazer daquela época até os dias atuais, nós vamos ter ricos, milionários, né? Nós vamos ter o milionário lá no topo hoje em dia. O rico está abaixo do milionário. A classe média alta vai estar abaixo do rico. A classe média baixa vai estar abaixo da classe média alta. O pobre vai estar abaixo da classe média baixa. E as pessoas em situações, né, abaixo da pobreza ainda vai estar abaixo aí da letra P. Então, nós chamamos essa organização, desde o início, antigamente, de pirâmide social, né? Então, essa organização que envolve a questão financeira, a riqueza, os bens, a poder aquisitivo. Então, isso já começou desde essa época, a questão dessas rendas, acúmulo de rendas, uma distribuição de renda, desde o início, era a questão do comércio, da população, formar e se organizar para adquirir bens, ok? Agora, nós temos aqui, complete as frases abaixo com as palavras do quadro, de acordo com as características dos trabalhadores apresentados no texto. Então, nós temos artesãos e trabalhadores da indústria. Então, tem aqui já a resposta para vocês, né, que são só duas, para ficar mais fácil. Na primeira, os trabalhadores da indústria não precisavam de conhecimento específico, pois trabalho, o trabalho lá era um trabalho que acontecia de forma simples, né? Então, é uma forma fácil de ser executada. Então, não exigia ali grandes treinamentos, né? Não precisava de treinamento, era algo repetitivo ali ao mesmo tempo. Já os artesãos possuíam poucas ferramentas. Energia humana era utilizada, né? Ali sua mão de obra humana, tinha poucas ferramentas. Hidráulica e animal, e criavam produtos manufaturados, sem uso de máquinas. Então, ele utilizava muito pouco a questão animal, né? Utilizava mais coisas simples ali, e a mão de obra mesmo, era só mão de obra pesada ali, sem o uso de equipamentos especificamente. Muito pouco, né? Então, são os artesãos aí nessa letra. No século XX, surgiram mudanças muito importantes em relação à forma de trabalho. Sublinhe no texto quais foram essas mudanças. Então, lá no texto tem a parte que fala das mudanças. Se você sublinhou o que eu trouxe para você, você compreendeu, você fez a leitura, você entendeu de fato o que o texto está dizendo. Olha só, lá no texto, o contrato de trabalho com regras, direitos e deveres entre patrões e empregados surgiu no século XX. A partir daí, os trabalhadores foram classificados por funções, cargos e salários. Então, lá no texto, nessa parte, você vai lá no texto e sublinhe, onde está mostrando o que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, a palavra homem, no início do texto, está sendo empregada para se referir a uma pessoa específica do sexo masculino, né? Estou falando um homem, né? Ao ser humano em geral. Olha a resposta, ao ser humano em geral. Vocês já notaram que quando está em sala de aula, como fala assim, olha meninos, a atividade tal está na página tal? Todos vocês abram lá o livro. Meninos, meninos, olha a conversa, por exemplo, está se referindo ao ser humano. Quando fala homem, está se referindo ao ser humano, que são os homens e as mulheres, de uma forma geral, tá bom? Após o título do texto, ao subtítulo, entre as duas opções abaixo, sublime a que indica a função do subtítulo. Meninos, o título traz o tópico principal. O subtítulo vai dar ideia do que está sendo tratado ali no texto. Indicar uma opinião do autor do texto? Não vai. Antecipar um assunto que será tratado no texto? Perfeitamente. Essa é a resposta, tá? Então, o subtítulo vem antecipar informações que serão tratadas no texto. Então, o título lá, maior, bem destacado, é o subtítulo, né? Que está destacado, mas não tão grande quanto o título, mas é maior, mais destacado que o próprio texto também, ok? Agora, continuando aqui, marca a alternativa correta sobre o texto. Breve história do trabalho. Vocês leram, tenho certeza, para responder. Eu vou marcar a alternativa última. Nós temos aqui, foram apresentadas informações sobre o assunto real, a origem do trabalho. Pronto. Lá foi falar sobre a origem, o assunto real que existe, né? A origem do trabalho até os nossos dias atuais. E não foi ali narrada uma história fictícia sobre a origem do trabalho. Não foi narrada, né? Uma história fictícia. Foi ali narrada acontecimentos de fatos reais. Não é mesmo? E tem na letra 10 para vocês, pesquisa sobre uma profissão. Lá fala sobre essa profissão, uma profissão específica, não tem mostrando para vocês. Para você verificar uma profissão, qual que é que você tem mais interesse em pesquisar e fazer uma pesquisa sobre ela, sobre o surgimento dessa profissão, se ela está em fase de extinção, como que se dá de acordo com o que está sendo solicitado aí no seu livro. Dá uma olhadinha na questão 10. Uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui com mais uma videoaula de correção de língua portuguesa, leitura, interpretação, produção textual. Um forte abraço para você e fui. Tchau. Tchau.